Boa noite, palmo de Deus! Gente, olha, eu vou tentar falar. Eu tava num altar brigando, e aí, deu meu horário, eu desci pra ele adorar. Quando ele passou por mim, a moça que tava do meu lado pediu pra tirar foto com ele. E ele falou assim, eu vou adorar quando eu descer, eu vou tirar foto com todo mundo. Enquanto ele tava adorando, gente, a presença de Deus, tão real com ele, tão real. E aí ele pegou, adorou, adorou, aí teve um momento que ele pegou e falou pra banda que ele ia encerrar, que era a última música. E foi a última música que ele cantou, gente. A última música que ele cantou era, vai ser tão lindo, e ele ainda falou, vai ser lindo, que Deus ainda vai fazer na tua vida. E aí, ele pegou e falou que ia cantar a última música, e foi, vai ser tão lindo. E enquanto ele tava adorando, gente, ele começou a dizer, seria o melhor da nossa vida. Que em 2023, Deus ainda ia fazer milagre. Que por mais que seja o último mês do ano, a gente ia viver milagre. E ele começou a cantar, e de repente, gente, ele parou assim, ele foi pra frente, olhou com o olho assustado, em segundo, e caiu. Você passou por coisas que ninguém passou. Segundo informações, o cantor gospel, Pedro Henrique, de 30 anos, morreu após sofrer um mau súbito, enquanto fazia um show, na noite da quarta-feira. Durante um culto de adoração, na cidade de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, na Bahia. Segundo informações, do Centro Integrado de Comunicações, da Secretaria de Segurança Pública, de Feira de Santana. A vítima viajou de São Paulo, para realizar um show, em uma festa religiosa privada. No momento em que o artista cantava, na casa de eventos do bairro IP, ele passou mal durante a apresentação. De acordo com as informações, dos profissionais de saúde, que estavam no local, teria sido um mau súbito. O cantor fazia parte, da gravadora Toda Music. A mesma gravadora, da cantora já falecida, Fabiana Anastácio. Ele era muito ligado à música cristã, desde criança. Nascido em uma família evangélica, ele fez sua primeira apresentação pública, aos três anos de idade. Em pouco tempo, a música deixou de ser algo reservado a espaços religiosos, e a partir de 2015, Pedro Henrique, iniciou sua carreira, profissional na música gospel. Pedro começou a ganhar destaque, fazendo covers de outras músicas, de cantores gospel. Pois não há barreiras, para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras, tu irás transportar ainda. Que a figueira não floreça, que não haja fruto na vida. Que o produto da oliveira me dá. Quando estiver frente ao mar, e não puder atravessar, Chame este homem com fé, só ele abre o mar. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. E contava com mais de 500 mil inscritos em seu canal no YouTube, e um milhão de seguidores no Instagram. A agenda prevista para o mês de dezembro, ainda contava com shows marcados para São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive no último dia do ano. De acordo com informações do Centro Integrado de Comunicações, Pedro foi socorrido para uma policlínica próxima, mas não resistiu, deixando a esposa e uma filha recém-nascida. A trágica perda precoce do cantor, abalou o meio evangélico. Muitos cantores se pronunciaram, e lamentaram a perda precoce do artista. Cassiane escreveu, Meu Deus, que tristeza! Lembro do dia que o conheci, no projeto da Josiane, no Hell Studios. Bati um papo maravilhoso com ele, e sua esposa. A trágica perda precoce do cantor, abalou o meio evangélico. Muitos cantores se pronunciaram, e lamentaram a perda precoce do artista. Menino de Deus, Deus o queria pertinho. Que o Senhor conforte toda a família. A cantora Anívia Soares, também expressou suas condolências, assim como a pregadora Amanda Silva, que fez um alerta sobre a fragilidade da vida. Pedro Henrique, deixa um breve e lindo legado na música gospel brasileira. Que não pode ser esquecido, apesar da triste notícia. Vocês verão agora um dos últimos vídeos do cantor, onde ele deixa a sua última mensagem, de fé e esperança, para os internautas. Ficam registrados, os nossos sinceros sentimentos, aos familiares, e amigos, do cantor, Pedro Henrique. Muito em breve, seremos arrebatados com o Senhor. Então, pode falar, pode criticar, pode ridicularizar, Mas nossa certeza é, o nosso rei está voltando, o nosso mestre está voltando. Que puja o leão, que puja o leão, e que a terra estremessa, Diante da terra, Jesus. Que puja o leão, que puja o leão, e que a terra estremessa, Diante da terra, Jesus. O descendente de Davi, descendente de Davi, Ele ama a justiça, o perenquidade, O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, Se abram os céus, o teu reino vem. Uns confiam em carros, outros em cavalos, Mas nós fazemos menção daquele que pode todas as coisas. Asels dia, a senhora de Davi, E a senhora de Davi, Amém? Música